Salve salve rapaziada, tivemos acesso aqui ao spoiler completo do estrutural dos Fire King, dos Reis de Fogo em algum lugar aí conseguiram ter acesso a uma caixinha de estrutural e tem aqui todas as cartas que vão compor tem muita coisa aqui interessante que eu vou estar aqui comentando com vocês, beleza? então já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para estar recebendo esses e outros vídeos e comenta aí o que você achou desse novo estrutural aqui dos Reis de Fogo, beleza? então vou comentar aqui todas as cartas que vem nessa coleção que primeiramente aqui é o monstro aqui que vai ser o Garonix Retreinado aí tem aqui uma nova versão do Kirin, tem outra versão aqui do Hanuman aí as cartas já conhecidas do estrutural, primeiro estrutural dos Reis de Fogo tem o Garonix, o pequenininho aqui, o Balrog, tem aqui o Caixa, tem o Kirin aí é uma nova carta que veio nesse estrutural que é o Ponyx que ele vai te ajudar a buscar as cartas também, carta mágica e ele se recicla, é muito bom o Garonix que a gente já conhece o Arvata que era a carta mais cara dessa coleção aqui do primeiro estrutural porque é uma negação, aí tem essas cartas aqui que elas chegam para compor qualquer estrutural aí tem aqui o Blaster, o Blaster é um card muito bom aí tem a versão menor dele que é o Sparks aí Capitão Colt e o Soul de Wolf Bark que é para compor o elenco obviamente que tem que ter aqui um True King de fogo, aí assim como acontece com os de água, vento e afins o Infernal Flame, também tem que aparecer um Kaiju, que no caso vai ser o Dora Blaze Mars que é uma nova carta que você está vendo no OCG, exclusivo para o estrutural Born of Fire Colossus, temos aqui a Neftis e uma curiosidade que se você for montar esse deck é uma opção muito boa você misturar com a estratégia de ritual de Neftis que o deck fica muito forte, mas aqui está focado mais para o XYZ o Royal que sempre apareceu, o Spirit of Flames também apareceu Facing Fire, todas essas cartas você já viu em algum momento no estrutural aí tem a Firebrand Hamist e também o Alf uma carta que já foi muito importante no metagame hoje ele aparece aqui no estrutural assim como uma das cartas mais caras aqui e está sendo muito requisitada que é o Draw and Locked Bird, muito boa cartas OCG exclusivas para o estrutural que é o Fire King Sanctuary e também o Fire Sky Burning tem aqui Auslang que já veio no primeiro estrutural Circle of Five Things no primeiro estrutural Reck and Dailing também, Fire Fist tinha uma mecânica com alguns punhos de fogo então por isso que a Tenk aparecia também Dark Holy que é uma carta boa porque trabalha também com a destruição Trade In porque você tem monstro de nível 8 A Herald of Abyss, tem o campo que ele é muito bom faz funcionar o deck uma nova carta, o Combinate Strike Flame Veil Counter temos a Kurenai que obviamente da Charmers cada um tem um elemento no caso esse daqui é para fogo aí tem Team Destruction aí Torrential obviamente falando sobre a questão de destruição novamente Infinite Impermanence como uma carta que virá em um estrutural para quem não teve a possibilidade de ter as três cópias quando apareceram nos estruturais anteriores vai ter mais uma chance e também a Power Sink Stone que é uma carta que vai aparecer nesse estrutural aqui a Solem Judd Min ela está vindo para substituir a Point of the Red Lotus é uma carta que já apareceu no ninho estrutural só que hoje ela está banida então eles resolveram trocar por uma carta muito boa a Solem Judd Min para quem não tinha essa carta vai ter a possibilidade de ter três cópias dela que é uma carta muito, muito forte agora para o Extra Deck Rita que eles escolheram por Seed Fogo Diamond que ele tem aqui o efeito que é o seguinte uma vez por turno você pode desassociar o material dar alvo em uma besta besta guerreira ou besta alada e em outro cart no campo e destruir então ela é muito boa infelizmente não é com atributo de fogo mas é uma carta excelente para essa estratégia e também outra aqui que é o Colt King Griner que é um monstro bem grande de 2.800 como você tem monstros de nível 8 você pode utilizar esse daqui que você desassocia o material dessa carta e você compra uma carta você mostra se é um monstro você infringe 800 de dano ao oponente você não pode conduzir a Battle Phase no turno que ativar esse efeito só pode usar esse efeito até três vezes então como você coloca o Garonix e as novas versões que são monstros de nível 8 então você consegue fazer esse daqui muito fácil e é um monstro bem interessante para você estar colocando nessa estratégia até porque ele é um monstro de fogo também e para finalizar aqui o Ice desse estrutural aqui que é o novo Garonix um monstro que vai ter aquele efeito de voltar tem o efeito também de destruir só para vocês entenderem se essa carta é invocada por XYZ você pode destruir outros monstros no campo aí você desassocia o material dessa carta dá alvo em uma magia ou armadilha no campo e destrói se você fizer essa carta ganha 500 de ataque mas geralmente isso você não faz e se essa carta é destruída enquanto tinha material você pode fazer invocação especial de Reis de Fogo do seu cemitério até o número de materiais que essa carta tinha você só pode usar cada efeito uma vez por turno então é uma carta muito boa que ela já entra destruindo tudo você invoca seus monstros obviamente você vai estar fazendo com os Garonix você traz eles de volta aqui então são cartas bem interessantes para você explorar nesse novo deck aqui dos Reis de Fogo beleza? então vídeo rápido aqui só comentando do spoiler diga aí nos comentários o que você achou de ter uma Impermanence de ter uma Solem de ter a Draw and Lock de você estar ansioso tem até o Alpha aqui que é uma boa carta para você estar colecionando também porque vai vir a 3 então vai deixar bem democrático esse deck diga aí nos comentários para a gente estar trocando essa ideia beleza? no máximo é isso muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora valeu falou e te vejo no próximo vídeo fui! e te vejo no próximo vídeo